Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. Galera, nesse vídeo eu vou trazer uma prévia de um jogo que eu tô esperando bastante. Que é o Bloodborne. Muita gente vem me perguntando se eu vou pegar o jogo, como que o jogo vai estar. Então eu resolvi fazer essa prévia aqui pra esclarecer algumas coisas sobre o game. Como a jogabilidade, os gráficos, a história. Enfim, vários temas eu vou abordar aqui nessa preview. E galera, vou começar por uma notícia muito boa para nós brasileiros. O jogo vai estar totalmente localizado para o nosso país. Ele vai estar tanto com as legendas quanto a dublagem em português. E isso é muito bom pra gente. E é isso aí galera, vamos começar. O Bloodborne é um jogo da empresa From Software. Que é uma empresa responsável, nada mais nada menos, do que pelos jogos Demon's Souls. Que saiu em 2009. E também pela série Dark Souls, que se iniciou em 2011. Galera, eu joguei tanto Demon's Souls quanto Dark Souls 1 e 2. E eu posso dizer, galera, que os jogos eram muito bons. Muito bons mesmo, eu gostei muito. São jogos de RPG. E uma das principais características desses jogos, galera, é a dificuldade extrema. Porque o combate desses jogos é baseado em defesa e contra-ataque. Tipo, você utiliza o escudo e a espada, né? E quando os inimigos te atacavam, você tinha que aprender aquela dinâmica de ataque. Cada inimigo tinha um padrão de ataque, né? Você tinha que aprender a dinâmica de defesa e contra-atacar. Já em Bloodborne, o jogo, ele vai retrabalhar esse sistema de combate. Que vai fazer com que o jogo seja menos baseado nessa defesa e contra-ataque. E que seja mais baseado no ataque. Então, assim, esse sistema de combate vai mudar um pouco. Mas não vai mudar a essência. O jogo vai continuar com o mesmo estilo de dificuldade. Porém, assim, o jogo vai ser menos baseado na defesa e no ataque. A história do jogo, galera, se passa na cidade de Iron Man. Que é uma cidade conhecida por ter um remédio. Uma espécie de elixir que é capaz de curar várias doenças, várias enfermidades. Então, as cidades ao entorno, os povoados ao entorno, vão até essa cidade em busca desse elixir. Inclusive, o nosso personagem também vai até essa cidade em busca desse elixir. Só que, ao chegar lá, ele se depara com uma cidade completamente devastada por uma doença misteriosa. E essa doença transforma os moradores em criaturas, em monstros. São vários tipos de criaturas que vão ter no jogo. Então, basicamente, é essa doença que vai causar essas deformidades. Então, até agora, o início da história se baseia nisso. Falando um pouco sobre os gráficos do jogo. Vocês estão vendo as imagens aí agora. E por tudo que eu vi até o momento, eu tô gostando muito desse estilo bem sombrio, assim, sabe? É um estilo gótico. Então, eu tô achando que essa parte artística vai ser incrível. As ambientações dos cenários vão ser realmente muito bem feitas, muito bonitas. Mas, ao contrário da série Dark Souls e Demon's Souls, que eram ambientadas na era medieval, o jogo traz uma ambientação e um estilo mais vitoriano. Que era aquela época que tinha muitos castelos, carruagens, sabe? Aquele pessoal que usava aquelas capas, chapéus. Então, bem naquele estilo Conde Drácula, sabe? Então, traz esse estilo vitoriano. E isso vai fazer com que o jogo tenha uma nova cara, sabe? Não são muitos jogos que têm esse estilo dessa época. E com essa ambientação obscura, com toda essa temática por trás do jogo, vai trazer uma ambientação única, com a direção artística incrível, com a direção técnica também, com certeza, muito boa. E só nos resta esperar aí pra ver o gameplay mesmo na prática. Voltando a falar sobre o combate, como eu já havia dito, ele vai ser mais baseado no ataque do que no contra-ataque. Em Bloodborne, o escudo ainda vai existir, mas de uma forma mais coadjuvante. Você ainda vai poder usar, mas se você ficar muito na defensiva, o inimigo vai acabar quebrando a sua defesa e te atacando. Então, isso vai forçar você mais a esquivar e atacar do que se defender. Eu vou falar pra vocês aqui a frase do diretor Masaki Yamashima sobre essa situação. Queríamos criar situações e batalhas tão intensas, que se você ficar só parado e esperando, vai acabar perdendo o controle da situação e morrer logo de cara. Queríamos encorajar jogadores a não só se esconder e esperar, mas serem mais agressivos e proativos em combate. Então, galera, podemos esperar aí por grandes batalhas nesse jogo. E mais uma coisa aqui, ó, serão implementadas nesse jogo algumas armas de fogo que podem ser usadas tanto para afastar os inimigos quanto para acertá-los à distância. Tipo assim, galera, não vão ser armas de fogo, tipo uma metralhadora e tal. Vão ser armas de época, né, como se fosse uma garruxa, uma espingarda, uma coisa mais rústica assim, que é mais como uma arma secundária. Às vezes um inimigo tá vindo na sua direção, provavelmente você vai dar um disparo, ele vai ser retardado com esse disparo e você vai poder atacar com as lâminas e tal. Eu acredito que seja mais ou menos nessa pegada aí, que vai ser muito legal, vai dar uma dinâmica muito interessante ao jogo. E é isso aí. Mais uma coisa que vai mudar e melhorar em relação ao Demon's Souls e o Dark Souls vai ser a movimentação do personagem. Ela vai estar mais fluida, mais fácil de se movimentar pelo cenário, tanto na esquiva quanto na movimentação em geral. Então isso vai ajudar bastante, vai ser bem legal, porque quem jogou o Dark Souls e o Demon's Souls sabe que o boneco era bem truncadão e isso acabava dificultando em determinadas ocasiões. E pelo que foi dito, isso vai melhorar muito. Outra coisa também, galera, que vai ter bem legal vai ser a customização do personagem. Ela vai estar muito mais completa, muito mais ampla. Você vai poder criar personagem feminino, masculino, você vai poder mexer na altura, no formato do rosto, cabelo, enfim, vai ter uma infinidade de customizações que você vai poder fazer no seu personagem. Isso também é muito legal para dar identidade ao personagem de cada um. E falando em identidade de cada um, galera, o jogo também vai contar com o modo cooperativo que, por exemplo, você vai estar lá no jogo tentando enfrentar um chefe, vai estar tendo dificuldades, vai ter um item no jogo que você vai poder utilizar e esse item vai fazer com que, como se fosse um convite para o seu amigo, e também vai ter sistema de matchmaking, né? Você vai utilizar esse item e alguém vai chegar lá e vai te ajudar. Quando você não precisar mais da ajuda, a pessoa vai sair, beleza, isso também é muito legal, vai ter esse sistema cooperativo. E assim como em Dark Souls, vai ter o sistema de invasão no multiplayer, que vai ser assim, você vai estar jogando lá de boa, aí vai ter um cara lá, o EBR, ele vai invadir o seu jogo para tentar te atrapalhar, e você pode fazer o mesmo, você pode chegar lá e invadir o jogo dele, mas essa opção pode ser desligada, pode ser desativada, e você pode jogar o seu jogo tranquilamente. Bloodborne será lançado para Playstation 4, e seu lançamento será no dia 24 de março de 2015. Galera, eu estou muito pilhado para pegar esse jogo, eu realmente acho que esse jogo vai ser muito bom, e as minhas considerações finais são que, com certeza, deve ser um jogo fantástico, se basearmos pela empresa que está fazendo ele, que é uma empresa muito boa, e pelos jogos anteriores, Dark Souls e Demon's Souls, que foram jogos ótimos, que eu gostei muito, eu acredito realmente que esse jogo vai ser muito bom, com certeza eu vou pegá-lo, vou trazer bastante conteúdo dele aqui para o canal, espero ter esclarecido algumas coisas sobre o game aí para vocês, e é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like, e até a próxima aí galera, valeu! E aí